Barracão de 5 Tradição do meu país Barracão de 5 Pobridão infeliz Barracão pendurado no morro Me pedindo socorro A cidade a seus pés Pai, barracão Sua voz eu escuto Eu não te esqueço um minuto Porque sei que tu és Barracão, quando eu morro Quero choro nem vela Quero uma vida amarela Quero uma vida amarela E meus inimigos que hoje falam mal de mim Vão dizer que nunca viram Uma pessoa tão boa assim Quando eu morrer Quero uma vida amarela Quero uma vida amarela Quando eu morrer Quando eu morrer Quero uma vida amarela 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 E essas rugas o amor me deixou No rancho fundo, bem pra lá do fim do mundo Onde a dor e a saudade contam coisas da cidade No rancho fundo, de olhar triste e profundo Um moreno canta as malas, tendo os olhos ajustados Pobre moreno, que de tarde no ser Espera a lua no terreiro, tendo o cigarro por companheiro Sem um aceno ele pega da viola E a lua, pura esmola, vem pro quintal deste moreno No rancho fundo, bem pra lá do fim do mundo Nunca mais houve alegria, nem de noite, nem de dia Os aporedos já não contam mais segredos E a última baumeira já morreu na cordilheira Os passarinhos internaram-se nos lindos De tão triste esta tristeza E o rancho fundo, bem pra lá do fim do mundo Tudo porque, só por causa do moreno Que era grande e hoje é pequeno Para uma casa de saber O rancho fundo, bem pra lá do fim do mundo O rancho fundo, bem pra lá do fim do mundo